Qual desses aliens revelados pós-fim Ben 10 tem poderes mais legais? Lembrando que esses aliens são canônicos do universo Ben 10, só não apareceram na série. Ativamente o que tem um poder menos legal e é o primeiro a sair consequentemente é o Bang Sponge. E como o nome dele sugere, ele é um alienígena feito de esponja resistente a ataques físicos e a grandes quedas. Além disso, o Bang Sponge tem um corpo completamente elástico e também consegue absorver líquido, já que seu corpo é literalmente uma esponja. O próximo a sair aqui é o Skidmerks, esse androide alienígena centauro que tem velocidade aprimorada. E não me entenda mal, super velocidade é uma habilidade muito legal e muito roubada. Ser um centauro androide de quase 2 metros e 15 com rodinhas parece te deixar bastante vulnerável. Além do que, os autores da obra disseram que ele é mais rápido do que o acelerado, mas ele não é mais rápido do que o XLR8. Em segundo lugar nós temos o Sonambulizard, que é esse largatinho aqui, até que fofinho. Esse carinha aqui tem dois poderes, o primeiro sendo controle mental de qualquer um que está no seu campo de visão. E o outro é regenerar membros que foram cortados. Parece um kitzinho roubado, dois poderes bem apelões, mas segundo o Matt Wayne, um dos roteiristas de Ben 10, ele disse que o poder dele não é lá essas coisas, que ele é fraco. Eu sei que a lista é de poder legal, não de poder forte, mas o roteirista da obra falar que ele é fraco me deixou meio decepcionado com esse Alice. Primeiro lugar que não é segredo, hipopotamans. Hipopotamans, honestamente, o design do personagem, o poder do personagem e o nome do personagem fez ele estar no primeiro lugar aqui. Isso eu preciso confessar. Hipopotamans, eu adoro esse nome, consegue mudar a densidade corpórea de qualquer ser. Não é explicado de que forma ele consegue fazer isso, se é através do toque, se é através de rajadas energéticas ou com o poder da mente. Mas de qualquer forma, hipopotamans pode deixar corpos pesados, extremamente pesados ou extremamente leves a ponto desses corpos flutuarem.